Estou aqui porque eu estou acostumado. Aí ela falou assim, Jair, vai lá na padaria comprar blanco, queijo, essas coisas. Ela falou, tá bom, mulher, vou lá. Aí, sorte minha que eu não estava. Quem estava era meu primo, Juninho. Aí meu pai chegou pra ele e falou, Juninho, vamo comigo lá na padaria. Chegou lá na padaria, vindo as coisas. Uma mulher se aproximou e disse assim, não acredito, já vim ao Rodrigues, aqui na padaria. E eu disse, é, meu filho do tempo, porque ele ficou comigo. Mas aí, lógico, filha, mas eu nunca imaginei que eu fosse encontrar você por aqui. Eu disse, me disseram que você morava por aqui nisso? Nunca tinha te visto? Puxa vida, que prazer. Aí ele falou, meu, prazer é meu e tal. Aí ela disse assim, ah, aliás, outro dia eu vi numa reportagem que você mora numa casa, que mais parece ao sítio mesmo, que você tem mais bichos lá, né? Aí ela falou assim, é verdade, eu tenho lá, tenho galinha, tenho peludo, tenho churros, tenho não sei o quê. Aí ela falou, ah, que legal, porque eu também moro aqui perto e também moro com minha mãe, num espaço lá que parece uma chaca. Ah, que bom, minha filha. Aí ele pegou. E tava lá conversando com ela e ela disse assim pra ele, aliás, qualquer dia quando a gente se encontrar de novo, eu te levo na minha casa, que lá a gente faz mel e cria galinha. Aí quando você for lá, eu te dou um mel e também se você quiser te dou lá umas galinhas, eu e meu marido e a gente cria. Aí ele pegou e meu pai era o seguinte, você não podia oferecer nada. E meu pai chegou assim, você não é mesmo, filho? Aí ele falou assim, ah, é, dá. Pô, você vai na casa de mel e da linha. Então eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos lá agora. Aí meu primo tava do lado e ele disse, ''Não, minha filha, pego o carro lá, junto''. Falei não, não acredito, sério? Você tá falando sério? Ele falou assim, ela falou, vamos lá agora. Não, não acredito que, meu pai, meu marido não vai acreditar que eu venho a padaria pra comprar pão e queijo. Pô, tá com pão e queijo, já é Rodrigues. Aí ele falou, não, pega para o carro, junto'aí. Aí meu primo disse, com certeza, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí foram, se viram com o Beto, chegaram na casa dela, ela chegou assim, Eio, Eio, perguntei, porque me trouxe na pataria, amor. Era o que foram, né? Tome pra você, amor. Você já deu uma trilha? Não acredito, já riu o Rodrigo na pataria, mas o que você está fazendo aqui em casa? Não, 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 não tinha o que te falar, não tinha o que te ver. Aí chegou e falou assim, pô, na peraí que eu vou pegar, tem todos os seus discos, Jair. Aí ele chegou, foi, pegou os discos, trouxe pro meu pai e falou assim, Akela, você vai assinar tudo aqui pra mim agora. Aí eu comecei, sabe? Tá bom, né? Eu começo a assinar, né? Olhando assim de fora. Eu me lembro do barulho e tal. Aí eu falei assim, o que foi, Jair, tem alguma coisa te incomodando? O que foi, Jair, tem alguma coisa te incomodando? O que é, Jair, tem alguma coisa te incomodando? O que é, Jair? O que é, Jair? O que é, Jair? É, Jair, eu falei pra ele que se ele viesse aqui, a gente ia dar leia pra ele. Ainda não é o um galinho. É esse mesmo. Então, o mano, vai lá, ele pega um poste de leia, dá pra ele. Aí ele trouxe o cara pra lá, disse, o cara é produzido aqui em casa, cara. Pô, que tudo, ele ficou aqui junto. Aí tava, e aí, e os galinhos? Bom, vamos lá, vamos lá. Isso tudo que meu primo me contou e meu pai confirmou, né? Então, aí, eles foram lá pro galinhedo, eu tive a tipo de galinhedo, assim, bonito. O pai era um grande, casado no galinhedo, bem arrumadinho e tal, eu estudava o direito lá pro galinhedo. Aí a mulher falou assim, olha, Jair, tá aí o galinhedo, se você quiser, entra aí, pega aí uma salinha, já você. Aí ela falou assim, tá bom, meu filho. Eu falei assim, julinho. Tá, 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 vou lá pro galinhedo. Aí ela falou assim, tem certeza de que? Foi aqui com o galinhedo. Aí eu falei, é, eu acho que era uma santa fonte, sabe, os pratos de bota a mala grande. Aí ele entrou e falou assim, julinho, vem aqui comigo. Aí, meu primo, quando tá contando essa, ele vai falar assim, cara, seja alguma vez que eu tô pegando a galinha. Não sei se é a coisa mais simples do meu fã, você é difícil, é difícil ver com a galinha. Aí ele falou assim, porque a cena era o seguinte, o que eu ia falar do meu filho? É difícil. Aí eu pegava a galinha, e ia trazer pro meu pai, A gente... Não, essa aqui tá muito magrinha. Mas essa tá chocando. Olha aí, essa aqui tá um pouquinho. Meu primo ia dar no dinossio. Essa aqui tá com ele. Jogava. Ficou nessa ali um tempo. Até 9 minutos. E aí... Muitas galinhas. Aí a emoção pegou. Não, eu tô pegando aquilo. Aí ela falou assim... Ah, então... Depois a gente acerta, né? Foi isso aí. Aí ela falou assim... Falou que ia ser uma vasca. Vai ser tu na vasca. Aí foi botando. Aí foi embora pra casa. A mulher tinha lá umas 40 galinhas. E aí ela falou assim... Meu pai pegou 27. Chegou em casa. Brudinho, minha mãe trouxe pra lá. E aí a gente tem 27 galinhas. E aí ela falou assim... Entendeu? Aplausos. 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 Aplausos.